Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo ótimo. Essas buchinhas aqui, que ela é usada na pele nata, coloquei todas dentro de um balde e ela tem esse buraquinho aqui, ó, e vem com a tampinha, igual a tampinha, assim ó, eu venho assim, aí a gente só tira essa tampinha aqui, que é o lugar de onde vai sair as sementes. Aí eu enchi elas de água aqui dentro desse balde, e elas tem muitas sementes. Muita semente mesmo, aqui é por onde a gente tira a semente dela. A natureza é perfeita, gente, a natureza, ela já vem com essa tampinha e as sementezinhas ficam ali dentro, ó. Tem três buraquinhos dentro, já onde fica a sementezinha. E aí quando a gente tira essa tampinha, só virar ela assim que elas caem todas. O segredo é só deixar de molho, aí a gente corta ela assim, ó, corta ela. E aí tira a bucha de dedo inteirinho. Eu tô gravando aqui só com a mão, gente. Eu vou mostrar pra você como se tira. Fica tão facinho que eu tirei só com a mão, ó, viu? Tirei só com a mão, aí eu tirei a casca inteirinha. Essa casca aqui dá pra gente fazer desenhado também com ela. Só a gente não deixar ela secar totalmente, porque se secar totalmente, não aproveita. Fica bem molinha. Então é isso, gente, ó. Uma técnica boa da gente tirar a casquinha dela e tirar ela, tirar as sementes. Uma técnica boa da gente tirar a cascinha dela e tirar a cascinha dela. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Para amolecer a bucha, eu vou usar creme, creme de cabelo. É aquele creme de tratamento para cabelo. Para poder deixar elas bem molinhas, mais maleáveis para a gente trabalhar. Aí eu vou misturar com um pouco de água. Coloquei duas colheres de creme. Misturar com um pouco de água para poder amolecer elas, gente. Fica bem mais macia para a gente trabalhar, bem melhor. A gente mistura assim com a colher, até misturar todo o creme. A gente coloca a buchinha dentro. Se você não tiver creme, pode ser também amaciante de roupa. O amaciante ainda é até melhor porque não precisa desmanchar o creme. A gente tem que desmanchar ele. Olha, a gente dá torcidazinha assim e ela fica bem maleável, bem mole da gente trabalhar. Aí você torce elas bem torcidas, sacode elas. Porque quando ela secar, ela vai ficar do mesmo jeito. Ela não pega forma. Só dá uma sacudidinha assim e pronto. Já está pronto para o trabalho. Eleição perfeita para fazer artesanato. A gente pode fazer vários artesanatos com ela. Pode fazer flor, pode fazer anjinho. Muitas coisas dá para a gente fazer com essas buchas. Gente, hoje eu vou fazer um arranjo. Vou fazer um arranjo usando as buchinhas. Eu resolvi fazer um arranjo de flor de antúlio, gente. E eu não vou pintar, vou deixar ela rústica mesmo assim. Que fica muito bonito, na beleza mesmo, natural. E eu vou começar tirando esse miolo que tem aqui no meio da buchinha. Vou deixando só o tecido dela. Porque ela é como um tecidozinho. A gente tira esse miolo. E a gente pode fazer várias coisas com esse tecido da buchinha. Eu vou acelerar aqui, gente, um pouco o vídeo. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E também tem alguns dagozinhos aqui ao redor de casa. E aí eu vou só acelerar para você ver. E curtir aí o vídeo. Deixa o like. E compartilhe. E comenta, gente. Comenta que é muito importante o seu comentário aqui. Eu respondo todos. E vamos lá. Vou acelerar o vídeo. E vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. A diferença é que a folha é maior. A folha vai ficar assim. Tchau, tchau. Eu deixei aqui o lugarzinho de colocar o cabinho aqui. Assim. Agora eu vou fazer a montagem. Eu vou fazer o cabinho. Para o cabinho eu vou usar esse aramezinho aqui. Aqui é um aramezinho de... Eu estava assim um arame galvanizado e esse é um aramezinho de internet. Eu vou aproveitar. Vou enrolar o cabinho com EVA. Eu não tenho fita floral. Vou enrolar mesmo com EVA. Fica bonito também com EVA. É bom porque fica mais grossinho o cabinho. Aí, gente, é aqui o cabinho. Enrolei com EVA. E aí, eu deixei aqui o lugarzinho de colocar o cabinho. E aí, gente, é aqui 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 o cabinho. Olha, gente, ficou assim o arranjozinho que eu fiz de bucha vegetal. Eu fiz um arranjo da flor de bucha vegetal. E eu poderia pintar, gente. Poderia ter pintado elas. Mas eu resolvi deixar assim mesmo, na cor natural da bucha vegetal, gente, que também achei muito linda nessa cor mesmo. E ficou assim, gente. Espero que você tenha gostado. Deixa o like aí, gente. Deixa o like aí, gente. Deixa o like aí pra ajudar no canal, comentem. Eu respondo todos os comentários. Espero que você tenha gostar, gente. Fique com Deus e até o próximo vídeo.